E aí, beleza? Eu sou o personal Fábio Lasboso e como todo sábado é dia de React, hoje eu vou reagir ao treino da maior bodybuilder do mundo. Estou falando da Iris Kyle, ela que tem somente 10 conquistas no Miss Olimpia, é a maior bodybuilder de todos os tempos e hoje é treinadora. Vou mostrar um vídeo antigo de treino na época do auge dela, um treino de glúteo, vai ser bem legal de acompanhar, vou fazer vários comentários em cima. Então, se você quer aprender mais sobre musculação e treinamento em geral, segue no vídeo até o final, porque eu tenho certeza que aqui você aprende muito. Mas antes, já garante aquele like, verifique as inscrições, clica no sininho para ativar as notificações. E se você deseja levar seu treino para um novo patamar, venha conhecer o meu trabalho de consultoria fitness online. O QR Code está aí no canto da tela para você escanear e o número do meu WhatsApp está aí para você copiar e mandar uma mensagem que eu te explico cada detalhe sobre todos os planos que eu ofereço, beleza? Então, vamos ao que interessa. E está aqui, para o começo do vídeo, eu abri o bom e velho GPT, quer dizer, não tão velho assim, né? O chat GPT não é tão velho assim, mas só para resolver a dúvida, que era a minha também, eu coloquei quais foram os anos em que a Eroscar venceu no Miss Sulida. A Eroscar venceu no turismo feminino em várias ocasiões. Aqui estão os anos em que ela conquistou o título. 2004, 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Só não ganhou em 2005, né? 10 títulos que ela levou, 10 sandals. E aí começando o treino, um aquecimento na cadeira abdutora, beleza? Para aquecer a articulação do quadro dos glúteos, já que é um treino de glúteo, beleza? Dá para ver que ela está mais aquecendo, não está pegando muito pesado ainda, mas ela usa bastante técnica, movimentos controlados, sem bizarris nas cargas. E agora trabalhando os adutores da coxa na cadeira adutora, ela faz bastante aquecimento e mobilidade nos quadris, quando ela vai trabalhar glúteo, que é muito legal de ver. Está vendo? Movimento controlado, esse vídeo é antigo, tá? É na época do auge dela, onde ela está bem diferente. Olha só que legal a atenção que ela dá para a parte de mobilidade nos treinos. Está vendo? Mobilidade de quadril, quadríceps, está vendo? Muito importante para você que vai treinar pesado, cuida das suas articulações, dá aquela liberada, isso melhora muito a segurança e o bom rendimento nos seus treinos. E agora uma elevação pélvica, bem interessante de ver. E olha só que ela não é adepta de cargas exageradas. Claro que tem um momento certo para isso, mas aqui ela está fazendo cargas moderadas, com controle de movimento, técnica, isometria, 2, 3, desce controlado, nada de exageros, mesmo assim está sentindo uma mecanotransição legal. E a elevação pélvica é um ótimo exercício para você recrutar o glúteo máximo, que é a porção maior, que faz a extensão da coxa no final. Legal? É um exercício que trabalha mais na origem do músculo no quadril. Bem interessante de ver. Para você que ficou na dúvida, acompanhe a minha série de anatomia aí para você entender melhor o funcionamento de cada músculo. Legal? E agora um agachamento sumô. É bem interessante de ver. Ela já está com faixa na joelha para proteger as articulações nessa hora. Provavelmente ela devia estar em reta final de competição, de preparação. Então, todo cuidado é pouco. Toda proteção, faixa de joelho. Esse exercício é bem interessante, que permite que você coloque mais sobrecarga, sem cansar os braços, poupando os braços. Porque é comum de ver, por exemplo, vou até pausar aqui. Às vezes você sente que consegue botar mais carga, mas suas mãos, seus braços não suportam aquela carga. Então, o que é interessante de fazer? Coloca um cinturão no seu quadril e aí você consegue ter uma boa sobrecarga, uma boa intensidade no seu treino. Agora, olha só que legal esse agachamento. É um agachamento livre, só que repara que a barra tem esse apoio na frente. Isso aí ajuda você a ter mais amplitude, sem sobrecarregar tanto a sua lombar. Muito interessante de ver. Onde eu trabalhava antes tinha uma barra dessa, só que aí tiraram de circulação, infelizmente, porque a barra não cabia dentro da gaiola de agachamento. Então, ela estava machucando a pintura do aparelho. Mas é uma experiência bem legal. Então, se você não tiver uma barra dessa na sua academia, usa o peso à frente mesmo. Muito legal esse agachamento rápido. É o estilo pendular. E o que acontece? Ele aumenta muito a flexão, consequentemente, maior torque, maior braço de alavanca sobre os glúteos também. Quadríceps, claro, sempre motor primário, mas tem uma ação ótima sobre glúteos. E ele é mais seguro do que o HAC 45, por causa do lance da trava e tudo mais. É uma trava que, se você não estiver muito atento, muito atenta, pode cair o aparelho e causar um acidente. Mas esse é um modelo mais seguro. Está vendo? Sempre com um movimento bastante controlado. E agora, finalizando o treino com a cadeira extensora unilateral. E essa máquina tem uma tecnologia interessante de permitir o movimento individualizado. É legal para você desenvolver simetria nas pernas. Tem máquina que é mais comum de ver nas nossas academias, que é aquela máquina com uma travessa só, mas que você faz unilateral. Essa não. Tem a opção de você fazer unilateral ou fazer simultâneo, mas mesmo assim trabalhando com cada pé individualizado. Esse cara está treinando ela. Me corrija aí, você que está assistindo. Se você souber, é o Idi Yamagishi? Um fisiculturista japonês? Parece ele, né? Se você conhece, me confirma isso, se é o Idi Yamagishi. Está vendo? Está com faixa no joelho, apesar de que eu acho que não precisa de faixa no joelho na cadeira extensora, mas tudo bem. Se ela se sente melhor equiparada, melhor estabilizada, mais segura, não tem problema nenhum. Muito legal de ver. Está vendo? Ajuda, pessoal. É importante. Outra coisa aqui. No finalzinho, ajuda só a terminar. Nada de ficar botando força desde o início. Quanto menos ajuda, melhor. E está aí. Essa é a Iris Kyle. A mulher Hulk da vida real. A maior bodybuilder do mundo. Ela que tem somente 10 títulos no Miss Olímpia. E, curiosidade, ela vai treinar a nossa grande Alcione Pro. Saiu a notícia que eu vi agora há pouco no Instagram da Alcione. E, aliás, está aí uma boa sugestão para eu reagir. Vou procurar algum material da Alcione para trazer mais mulheres para o canal também. Trazer um pouco mais de conteúdo sobre treino feminino para incentivar mulheres a praticar musculação. Beleza? Dependente se gosta ou não de bodybuilder, mas vamos falando de musculação. E é legal trazer esses conteúdos porque muita gente acha que esse povo é todo brucutuque, treina sem noção. Não. Você acabou de ver um treino de qualidade, com muita técnica, muito foco, muito bacana de ver, muito gostoso de reagir. Então, se você gostou do vídeo, já peço, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, comenta o que você achou, participa mais do canal, beleza? Ah, que pouca participação. Participa mais, gente. E compartilha isso com seus amigos aí, legal? E se você deseja levar seus resultados para um novo patamar, venha conhecer o meu trabalho de consultoria fitness online, onde eu te ajudo a botar o shape que você sempre sonhou. para entrar em contato comigo, é só aponta a câmera para o QR Code no canto da tela, ou manda mensagem no WhatsApp, copia e manda mensagem que eu te mostro todos os meus planos na minha consultoria fitness. Tudo para te ajudar a botar o shape nesse ano. Valeu? Obrigado por assistir o vídeo. Fica com Deus. Um forte abraço e até mais. Fica com Deus.